André Ribeiro Chevrolet aqui no Auto Shopping São Paulo Leste pra você comprar seu Chevrolet. Tem muita promoção, o pessoal quer vender bastante nesse final de semana. Inclusive uma chamada pro pessoal fazer o test drive aqui, não é isso? Justamente, nesse final de semana. Nós temos uma pista de 3,5 km e vem fazer um test drive. É isso, você já vai sentindo o carro, já vai fechar negócio com certeza. E tem condição especial, né Mario? Nós temos, nós temos o recente lançamento que é a Meriva. Meriva, vamos chegar pertinho pra mostrar. Olha só, um carro que com certeza tá fazendo bastante sucesso. Muito sucesso. Meriva, quais as versões que você tem aqui? Meriva tem 1.8, 8 válvulas e 1.8, 16 válvulas. Certo, um carro espaçoso, Sport Utility. Olha só que presentão pra família. E outra, ela já vem com direção hidráulica de série, com vidro verde, limpador, enfim. O carro é pra você experimentar. Faça o test drive aqui no André Ribeiro. Agora eu quero o preço. A partir de quanto tem a Meriva, Mario? Eu tenho ela nesse final de semana a partir de 28, 210. A partir de 28, 210, a pessoa já pode fechar negócio. Financiamento até quantas parcelas você tem aqui? Financiamento eu tenho uma condição especial. A entrada é parcelada em até 6 vezes. A entrada é parcelada em até 6 vezes e a primeira parcela pra quando do financiamento? Do financiamento, a primeira parcela pra janeiro de 2003. Essa é a promoção agora. Pro Celta tem uma outra promoção diferente? Eu tenho uma promoção pro Celta, pro Corsa Classique, pro Corsa Hatch, 0,90% ao mês. Olha só, tem mais essa taxa especial ainda pra você conferir aqui na André Ribeiro Chevrolet, que fica na Avenida Aricanduva, 5.555, no Auto Shopping São Paulo Leste. O telefone, Mario? Vem a 723-2100. É pra correr nesse final de semana. Venha fazer o test drive. Aqui, André Ribeiro. Venha. 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 Venha.